A gente acabou de sair do casamento da Marília Comprar pão, ver pra casa Felipe E aqui só coisa de gente magra Só coisa de gente que tá fazendo dieta Amandinha, Amanda Bem limpinha que ela tá Cadê a aliança de casados? Meu Deus, mas não é na outra mão Que dia é hoje, Marília? Hoje é dia 23 de agosto Marília, você tá feliz de estar casada? Eu não, Andina, ele quer fugir, ele combinou com ela Tá feliz de estar casada? Olha a cara dele, irmã Olha pra vocês que a gente Então dá um beijo de tchau aí Dá um beijo de tchau, gente Um beijo de casada, gente